Oi minhas lindas e lindos, hoje eu estou em Sorocaba, é domingo, minha avó mora aqui e aqui tem uma feira que eu sempre vou desde pequena e hoje eu vou gravar pra vocês o que dá pra comprar na feira com 50 reais. Será que vai dar pra comprar muita coisa? Eu tô rindo porque estão me olhando no meio da rua. Essa feira é muito gostosa porque tem bastante gente de idade, sabe? Aí eu acho muito bonitinho. Aí eu tô aqui com uma nota de 50 reais e vamos ver o que eu vou comprar. Vou ter que levar lá pra Valinhos, né? Dá uma hora. Aqui é o começo, as barracas começam aqui, ó. Eu até sei, gente, o lugar de cada barraca. A barraca da pamonha, a barraca dos doces, a barraca dos peixes, dos queijos. Essa é a barraca da pamonha, não tem pamonha melhor, gente. Tem com recheio de queijo, aí tem curau. Vai lá enchendo na hora. Tem esses saquinhos, gente, que já vem picado, pronto. Minha mãe costumava comprar assim. É muito bom porque facilita no dia a dia. Olha que lindo. Tem esses assim, gente, que vem no pratinho. A bacia, aí você escolhe a bacia. 6 reais da maçã. O Gustavo entrou ali pra já encomendar o frango pro almoço. A gente sempre pega nesse açougue que fica aqui no meio da feira. Aí olha ali, ó, onde estão os frangos. Que delícia. Ele tá lá dentro comprando já a ficha. E nessa barraca é onde a gente come pastel, gente. Então, ó, a barraca tá aqui e o açougue tá aqui. Mas eu não vou comer não pastel porque eu já tomei café da manhã. Mas aí tem as mesinhas aqui pra sentar. Tem as barracas certas, entendeu? Tem barraca ali que vende até coisa de celular. Olha que gostoso o ambiente. A do queijo e do requeijão. Palmito. Ah, e tem essas assim também de coisa de casa, gente. Ó, tem várias coisinhas. Ovos. Quanto que tá? Dúzia 10. Aqui a do peixe, ó. Conheço a feira de fora a fora. Roupas. Tem brinquedo pras crianças. Que daí você vem com criança, elas vai ver tudo isso aqui, ó. Salame, mais palmito. Gente, tem de tudo nessa feira. Olha que da hora. Manga palmer. Seis por dez, Gustavo. Seis manga por dez. Nossa, eu cheguei a comprar uma manga por oito reais já. Acredita? Abacaxi dez reais cada. Mas olha o tamanho do abacaxi. Vou pegar treze numa dúvida aí. Hortaliças. Que eu acho que é o mais difícil pra eu levar, né, gente? Pra casa. Não sei se aguenta no caminho depois de uma hora. Quero comprar frutas. A gente tá comendo pouca fruta ultimamente. Então eu vou aproveitar aqui. Olha a bacia de... Olha a bacia, tudo prontinha. Eu sempre tive vontade de usar essa pimenta. Que eu acho que ela chama Cambuci. Gostei dessa barraca, ó. Quatro peras por cinco reais. Essa bacia de que eu ia por cinco. Vamos ver a... Ah, a... Isso aqui tá igual o preço que eu compro. Sete reais cada melão. Olha que bonitinho esse melão. Olha essas bacias por um real. Tem... Tem até maçã. Estamos no finalzinho da feira, ó. Andei tudo já. Eu vim vendo os preços, gente. Aí eu vou voltar comprando. Ó a feira pra lá. Olha aqui o alface. Calma, quanto? Três reais. Dois por cinco, ó. Gente, dois por cinco. Maravilha. Gustavo vai escolher um pra gente levar. Vou levar um por três reais. Porque dois é muito pra gente. Dezessete. Eu vou levar um. E dá pra nós pro almoço? Dois por cinco. Dá. Nossa, que lindo. Que lindo. Olha, esse aqui eu achei lindo. Tem alguém lá? Nossa, tá muito lindo. Esse aqui. Gente, essa foi quatro. Eram as pequenas que eram três. Mas tá bom, porque lá em Valinhos é três e pouco um alface. Mas não é desse tamanho aqui, não? O preço diminuiu, gente. Sete e vinte. A dúzia. Tava mais caro lá pra frente, né? Bonitinho esse, né? Sim. Gente, fluir. Cinco reais a bacia. A maçã. Ah, Gustavo, tem feira aqui, ó. Aqui? O que você acha? Que tá só machucadinha, ó. Ali de cima tá boa. Ali de cima, isso. É? É. Troca aí, ó. Não, tá mais. Tá mais machucado, ó. Ó. Quanto que resta pra gente gostar aí dos cinquenta? Falta vinte e cinco, vinte e seis reais. Nossa, a mãe me dá metade. É? E eu tô com tudo isso já, ó. Vou pegar isso aqui, gente, que eu nunca experimentei. Essa daqui, ó. Que bonitinha. Pô, essa beterraba é dois? É dois. Dois? É só ali, é... Se quiser por quilo pra escolher ali, é assim. Ah, tá. Esse, esse, ó. Ó, vai ser esses dois aqui. Catorze e cinquenta. Limão tem um pouco lá em casa. Ah, Giló, Gustavo, Giló. Mas quando eu faço, eu gosto de querer de monte. E Giló é caríssimo, Gustavo. Pega dois. Arruma aqui pro terro aqui. Ô, Giló, pra colocar a gente que é encomenda, né? Entendi. É dois reais também, Odô? É dois. É? Tem que embala separada. Pode ficar? É. Ai, 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 é de brinde. Vou pegar quiaba pra colocar no arroz. O melhor jeito de fazer o quiaba é limpar. Não tira nada. Só lava. Não tira nem o cabinho. Mas aí fica com barba, né? Não, pra não ficar com barba. Ah, é? Aí você pega, lava ele, enxuga no paninho dele. Claro. Não, não precisa ser de papel. Você espalha na cozinha, espalha em vinho. Aí você pega sal, dá uma emboladinha nele com sal, a gosto, sabe? Aí deixa uns cinco minutos com o sal, dá uma teneza lá. Tá? É batata doce, ó. Aí você põe lá numa panhalinha, uma colher de pau, ou uma espátula de pau, vai mexer muito. Não, não precisa ser de azeite, não pode pôr muito, senão ele vai espritar. Aí você mexe, mexe, vai mexendo, coloca a tampa, 15 minutos lá pra cá. E tira as duas bundinhas só? Não, não tira nada, do jeito que tá, não é nada, do jeito que tá. Aí depois, se eu coloco o garfo, se o garfo entrar nele, pode pagar o cão. Aí tá pronto. Não sai barba, não sai nada. Vai tomar com cerveja, não vai ter. Vou testar. Aí a hora que a pessoa for comer, ó, come e o cabinho fica na mão, você joga o cabinho fora. Ah, que da hora. Cicletinha boa. Obrigada, viu, Cladinha? O Giló também é três por cinco? Tem. Olha, vou devolver o dinheiro pra vocês. O Giló já passa assim, outra dica. Aí é só. Fechou dez? Dez, deixa eu pegar. Vou deixar, eu pego. Tá. Perdeu a veidinha, né? Obrigado. Obrigado. O Gilózinho, o Gilózinho. O Gilózinho tá rendendo, tá? Tá. Oi. Ah! Oi. Você gosta? Pode pegar. Pega a brinjela. Ah, é? Ai, que legal. Será que se cortar aqui vai estar boa? Eu bato, né? É? Eu bato. 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 Dez reais certinho. Obrigada a você. Bom trabalho. Morango, gente. Cinco reais. São muito bonitos. Vou pegar esse aqui. Ó, sobrou, gente, dois e cinquenta. Dois e cinquenta? Dois e sessenta. Dois e sessenta. E aí tem seis manga parme por dez. Vou tentar pegar menos. Vou pegar só dois e cinquenta de manga. Vamos ver se dá. Deixa eu te perguntar. Ali das manga, dois e cinquenta dá pra pegar uma? Ali três por cinco. Três por cinco? Isso. Duas por dois. Eu tenho dois e cinquenta só pra fechar. Ah, dois reais cada manga. Vou pegar uma, então. Hora de pegar o nosso frango pro almoço. Gente, olha que coisa mais linda esses frangos. Tudo douradinho. Uma gracinha. Essa aqui, olha. Essa aqui, olha. Essa aqui. Vamos escolher, amigo. Isso aqui. Olha, fica gostado. E aí, quer? Tem mais, lá? Mais loireninho, Gustavo. Tem mais, lá? Olha, se eu ir pra ver, eu vou tirar também, tá? Tá bom. Olha, Gustavo. É. Tem mais, lá. Se quiser escolher, lá. Tem mais, lá. Tem mais, lá. Tem mais, lá. Tem mais. Caldo de cana agora, mas de duas tamonhas pra casa. Você viu bem molininho? Não, não sei o que. Caldo de cana, duas tamonhas. Aí, ó. Obrigada. Obrigada. Gustavo vai pegar as tamonhas. Deu? Tá bom. Porque ninguém vem aqui sem comer as tamonhas. Ele vai pegar caldo de cana também. E tamonhas. E lá, pêra. Gente, cinco reais esse pedaço de melancia. Eu comprei melancia esses dias no mercado. Tava um pouquinho maior e deu dez reais lá no mercado. Olhem a laranja pera. Dezoito unidades por dez reais. Lixia, dez reais o quilo. Começou a chuviscar. Aqui, ó. Pamonha. Última parada. Duas tamonhas, tá? Ok. Sabe, uma só tá bom, tá não? É, eu. Seu pai, sua mãe, eu sei. Fá. Estamos indo embora. Eu amei gravar esse vídeo. Amei aproveitar a oportunidade, né? Comprar mais em conta. Porque aqui é mais em conta. Eu comprei bacia de um real, gente. E aí, chegando aqui na casa da minha avó, eu já mostro pra vocês tudo que deu pra comprar com cinquenta. A casa dela é aqui, na rua de trás da feira, bem pertinho. Vou mostrar aqui já, né? Porque eu não sei como que vai chegar essas coisas lá em Valinhos. Mas também quando chegar lá em Valinhos, eu conto que deu tudo certo. Chegou tudo inteiro. Eu acho que é o morango que é mais delicado. Mas a gente vai deixar dentro da geladeira até a hora de ir. Aí a hora de ir vai ficar uma horinha fora. Eu acho que vai dar certo, porque... Não sei. Ah, tem o alface também. Eu quis comprar alface, vocês acreditam? Porque eu não aguentei ver aquele pé de alface lindo, grande e não levar. Então vamos ver se dá certo, tá? Uma viagem de uma hora com esses negócios. Arrumei aqui. Então, ó, tudo que nós compramos. Alface foi R$3,00. Aqui parece que tem uns dois alfaces. Aqui uma bandejinha de pimentão saiu R$1,00. Três pimentões desse pequenininho. Que eu sempre quis comprar. Olha que gracinha. Aí de fruta. Duas peras por R$1,00. Elas são assim feinhas, mas o que importa é o que tá dentro. É duas maçãs por R$1,00. Essa daqui tá mais durinha. Essa daqui tá... Vamos ver se vai tá boa. Mas tá bom. R$1,00, minha filha. Come e fica quieta. R$13,00 o quilo lá em Valins. Kiwi, R$4,00 por R$5,00. Ué, achei que tinha mais um kiwi, só tem quatro. Mas tá bom. Eu acho que é vinte e pouco quilos disso aqui. Mexerica foi... Quanto que deu, Gustavo? Duas mexericas? Gustavo, tava R$12,00 o quilo da mexerica aqui, né? Era, porque tava caro. Eu falei pra você pegar Pocah. Então, pegamos duas mexericas da Pocã, ó. Bem grandonas. Tô com vontade de comer. Depois que eu cresci, eu nunca mais comia. Eu comia quando eu era criança, que meu pai tirava os pe... Aqueles pelinhos, né? Não sei o nome, não. E os carocinhos. Aí eu comia. Gustavo pegou uva. Quanto foi essa uva? R$1,00. R$1,00? É beterraba, R$2,00. E tá todas durinhas, eu conferi. R$2,00 a bandejinha, tá? O Ki Kiabo também foi R$2,00, essa bandejinha. Estão bem bonitos. Giló também, R$2,00 a bandejinha. E eu peguei duas bandejinhas, que é muito bom. E eu gosto de fazer de bastante. Igual vou marinha. Eu gosto de fazer bastante. E também é bem caro isso aqui, lá. É pepino. O que é caro? É... Giló? Giló. Tava bem caro lá em Valinhos. Pepino, R$2,00 a bandejinha. E veio R$4,00, ó. Nossa, barato, né, Gustavo? Sim. E eu conferi uns que tava mais durinho, mais firminho. Aí eu peguei a bandejinha que tava mais firminha. Que tinha uns que tava bem mole lá. Lixia que eu quero comer hoje. Eu amo lixia, muito bom. E tava R$5,00. Esse montinho aqui. Morango, R$4,99. Quando a gente chegou na feira, ele tava R$6,00. Aí na hora que eu voltei, caiu pra R$5,00. E ele falou que meio dia ia cair mais. Ia cair mais. Ou ele falou do ano, será? Não sei. Isso aqui foi quanto, Gustavo? Essas ameixinhas? R$1,00. Ó. R$1,00 a bacia com essas ameixinhas. Bem gostosas, né? Tem aquelas grandes lá, cara. E tem essas. A manga, gente. Eu me arrependi que eu não peguei antes. Porque era R$6,00 por R$10,00. Deveria ter pegado, né? Porque elas estavam bem verdes. Aí eu podia deixar ela amadurecendo, né? E o preço tava super bom. Mas aí eu fui comprando as coisas e esqueci da manga. Aí comprei só uma, que foi o que sobrou o dinheiro. Né? Sobrou R$2,50. Ainda sobrou dinheiro, né, Gustavo? Não, centavos. Sobrou centavos. Isso conta, meu filho. Pra eles verem que eu não gastei R$1,00 a mais. Quantos centavos sobrou, Gustavo? R$0,60. Sobrou R$0,60 ainda, gente. Não passei nenhum real. Aí, o que mais? Falta mostrar. Ah, isso aqui foi R$2,00 também. A berinjela. Ó, tão bonitas. Só machucadinha, mas tá bom. R$2,00. E essa pimenta cambucir, eu via as pessoas usando bastante no meio da comida. E eu tenho muita vontade de colocar no meio da comida, ver como que é o sabor, que eu não sei. Não é forte não, né? Aí foi... Quanto que foi isso aqui mesmo? R$2,00, né? É, foi R$2,00. Elas estão bem bonitas. Tô doida pra usar já. E foi só. Então, foi isso que deu pra comprar com R$50,00. Fui pegando o que tava mais, né? Pra economizar. Estamos indo agora em um mercado novo que abriu aqui em Sorocaba. que parece que tem lojas. E aí eu vou mostrar pra vocês. É fácil. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu parei pra mostrar logo a frente Senão eu ia perder a frente pra mostrar pra vocês Então, daí minha mãe veio comprar mais coisa pra minha avó E a gente veio também pra conhecer Porque meus pais falaram que é muito legal E eu vou gravar pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem também Então chama Confiança Vamos ver como que é No estacionamento já tem algumas lojas Ó, negócio de celular, coisa pra criança Aí estamos aqui Minha mãe, meu pai e o Gustavo Olha a loja de roupa Gente, é um shopping isso aqui? O que que é? Vestido bonito 300 reais Vestido é caro, né, gente? É porque é uma peça só, né? Mas você é louco Nossa, que legal Olha as bolsinhas, que bonitinhas Coisas de mulher Ah, eu queria ver ele ser certo Ai, que bonitinho Pra criança é nada, meu filho Essas aqui, ó, pra criança Olha aqui, pra criança mesmo Essa aqui parece de adulto Mas pode ser pra criança também O tamanzinho Eu gostei do tamanho, é quanto tá? Mãe, nós temos que entrar aí pra uiar Só pra uiar Olha essa bolsa Olha essa branca Nossa, que linda Olha esses verdes Acessórios Lindo, né? Pink prime Ana Ah, Ana Capri, mãe Tem nos shoppings Iguatemi Tem? Tem Olha o tênis branco Que lindo Loja de imóveis Isso Isso é uma boticária? Uma boticária Gente, mãe Que negócio da hora, hein? Ah, agora aqui Dá pra entrar nas lojas, ó A gente viu por lá Agora aqui tá pra entrar Aquela bolsa que a gente viu lá fora Está a R$190 Tem que ver a corrente, né? Se ela não é aquela Que vai descascar Se é muito vagabunda Olha essas com brilho Que tá tendo muito, muito agora R$140 Achei o preço bom Ó, tem pretas O som tá tocando bem alto Então eu tenho que falar Pro vídeo não ouvir a música Mas olha R$200 é essa R$200, gente Uma bolsa na Zara Tá vendo como que Zara Tem coisa que compensa Olha as argolas Que lindas Boa uma argola, né? Olha, mãe As argolas Olha essa Cheia de brilho Olha aqui Olha, mãe Música Pitai aqui está R$9,98 quilo, eu achei barato, geralmente é mais caro, né? Mas elas não estão gigantes não, vocês gostam gente de Pitai? Eu gosto, não tem muito sabor, mas é gostoso, não tem sabor assim, né? Forte, é bem... Parte da padaria daqui, vamos ver como que é, ó o hamburgão que já fizemos no canal, tá bom o valor aqui, viu? Ah, é quase 100 gramas, achei que era a unidade. Cupcake de cenoura Donuts, R$6 a unidade O que mais? Pão, ai esse pão redondo é tão bonito, é legal pra fazer fundi nele, sabe? Você abre um buraco nele e bota o queijo, depois você come. Mostrar pra vocês, essas geladeiras são só de sorvetes, olha a variedade, tem açaí também, aí tem petit gâteau, sorvete de laca óleo, tem esses aqui que são super caros, que eu não sei porquê, vocês sabem? Mas olha, R$45 um potinho desse, aí esses aqui eu achei super interessante, ó, esses potes, tem de M&M, tablito, eles estão na promoção por R$22,90 Aí, esse de sundae eu já comi, é muito gostoso, vale a pena, aqui tem os de potão 2 litros, de um de A, ali tem os da Nestlé diferente também, ó, pote pequeno Xambito, batom Ó, pra fazer feijoada, olha o rabo suíno, R$9,21, ah, tá R$9 um rabinho, não tá bonitinho? Olha que lindo! Será que é a gordura toda tatada? Parece que é, é ó, carne tem bem pouca Ser gostoso, hein? Mas pra pôr na feijoada dá muito sabor, né? E se for pra comer, vou cozinhar assim também, dá um leque? Ah, a gente não consegue... Na airfryer, se você fazer umas picadas assim, ó, e você põe na airfryer, aí deve chegar num ponto legal Olha o que achamos, aqui é só de comida japonesa E nós três, a gente ama E olha isso aqui, eles fazem na hora, dá pra ver se fazendo E olha a variedade pra escolher Só de comida japonesa Vamos ver os valores Esse aqui, ó, mais simples R$11,00, R$120,00 Eu gosto bastante desse Tá com pouco permitiz, né? Mas olha o quilo, gente, R$100,00 o quilo Ah, é peixaria também Ai, o polvo, que lindo Tão gostoso R$120,00 Salmão, filé de tilapia Filé de santi Olha o atum Tilapia fresca E camarão cozido e limpo Mas olha as tripinhas dele ali, ó R$80,00 o quilo Olha o pintado O pintado é muito saboroso Nossa, R$27,90 o quilo Mas é que ele tá inteiro, né? Então deve tá trabalho pra limpar E o pacu Nunca comi pacu não, eu acho R$18,98 o quilo Inteiro, né? Deve ser Preste bom assim Tinha um bairro lá em Valinho, gente Que tinha pescoço de frango assado Eles colocavam pra trás junto com as outras coisas Aí vendia mais barato, não lembro Mas era tão gostoso o assado Isso aqui Tem bastante ossinho, né? Mas é muito bom E olha, R$4,00 uma bandejinha dessa Me deu até vontade de comer Aí meu pai gosta de pé Mas eu não gosto não Mas olha aqui R$4,00 uma bandezinha de pé As unhas saindo pra fora Credo Hoje é domingo Esse mercado é gigante E tá cheio assim, gente Em todo lugar E o açougue deles Tem banco pra você sentar Esperar a sua vez Onde que um açougue tem banco Pra você sentar e esperar Primeira vez que eu vejo E as carnes estão muito lindas E agora E agora Segundo Bonitas, né? Ah, isso aqui é o xarope, que são caro, mas que dizem que é muito gostoso pra fazer drink. É R$30,00 em média esses xaropes. Olha, é de blueberry. Nossa, trem bonito, né, gente? É R$30,00. 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 Ai, ai, que delícia, ó. É R$30,00. É R$30,00. É R$30,00. E ali era um domingo e era o último dia, a gente passou lá porque minha irmã tava lá com a minha tia. Aí comi fio com chocolate, cheguei em casa, guardei todas as coisas, gente. Eu deixei na geladeira. Eu deixei na geladeira do meu tio antes de ir pra essa festa. E chegou tudo inteiro, tá? Deu super certo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei gravar aquele vídeo na feira. É bom que eu tenho registrado agora aquela feira aqui no meu canal, já que fez parte da minha infância. Se você gostou, já curte aqui pra eu saber também. Deixa aqui seu comentário que você achou da feira. Se achou que deu pra comprar bastante coisa. Ou se foi pouca coisa. Comenta aí que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.